O amarelinho, bate aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pés e os belicinhos Dá o chão, ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do grave E eu não falei Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do grave É isso aí, beco! Eu pinti amarelinho Aquece aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pés e os belicinhos Dá o chão, ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do grave Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo Quando quer comer bichinhos, com seus pés e os belicinhos Dá o chão, ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do grave E eu não falei As pés e os belicinhos, ele cistra o chão É, é, é Meu pintinho amarelinho E eu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pés e os belicinhos É, é, é um pintinho amarelinho Mas tem muito medo, é do grave Treco, fala treco, agora vamos chamar todas as crianças pra cantar Meu pintinho amarelinho, traga aqui na minha mão na direita Quando quer comer, mexe, 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 mexe Meu pintinho amarelinho, traga aqui na minha mão na direita Quando quer comer, mexe, 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 mexe Na minha mão quando quer comer bichinhos Com seus meu pintinho amarelinho Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cita ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Música